E aí meus caros, vamos ou não? Começando agora mais um de olho na play para a gente ver, analisar e aprender com alguma jogada impactante que aconteceu no CBLOL. E para a jogada dessa semana eu selecionei não só uma, mas duas plays para a gente analisar. Em ambas aconteceram invades na selva adversária. Em uma delas deu muito certo e na outra deu muito errado. Vamos ver primeiro a que deu muito errado na partida de Fúria vs Flamengo. A gente vê o Diamond Prox em uma situação muito ruim, sendo fechado pelo Parang, que consegue o abate em seguida. E na partida entre Rensga e Vorax, a gente vê o Croc invadindo o Yamp, que além de conseguir o roubo da galinha maior, ainda dá um abate de graça para o seu mid laner. Mas como foi o planejamento dessas jogadas para dar tão certo assim em uma e não tão certo assim em outra? Vamos ver. No primeiro exemplo, quando o Diamond Prox invade, podemos ver que a rota do topo não está completamente empurrada. Logo, não é uma situação boa para o Tyring sair da rota, já que ele iria perder muitos minions. Então, pelo caminho também ser mais curto, o Parang consegue se mover primeiro, proteger o Invade e garantir o abate. E já no segundo exemplo, quando o Croc decide invadir, vemos que a situação é diferente. Olhando o minimapa, a gente percebe que o Kiari tem pressão no topo e que o Yuri também tem pressão no meio. Então, quando ele encontra o jungle inimigo, seus laners conseguem se movimentar para ajudar e garantir que a jogada vai ser boa. Em ambos os exemplos, a gente viu que os junglers tinham vantagem no V1. O Volibear ganha do Rumble e o Xinzal ganha da Diana. Mas não é só porque você tem vantagens sobre o outro caçador que é bom invadir. Você tem que analisar também a situação das rotas. Se elas não tiverem completamente empurradas e os seus laners em condições de te ajudar, é melhor cancelar o Invade, senão pode dar muito ruim. E para você que quer aprender mais sobre League of Legends, carregar seus jogos e subir de elo, eu vou te apresentar o Guia do Jogador Caro. O link vai estar aqui na descrição para você saber mais. E aí, o que acharam desse de olho na Play? Você que é caçador, olha sempre como está a pressão das rotas para decidir se vai invadir ou não. E você que é laner, usa sua vantagem para ajudar seu caçador? Comenta aqui embaixo para eu saber e... Falou!